O que é isso? É show de dia dos namorados? Enfim pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Olá senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Ah gente, ele sabe muito a solução Eu não sei não Pode imitar, descobri essa semana Eu nem sei como eu fiz Nossa, isso aí é o do Cizé que está misturando já Qual a bumbum mais bate, qual a bumbum mais pula Qual a bumbum mais bate, qual a bumbum mais pula Era para ser um efeito, mas não sei fazer isso Conte não tem efeito Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Estou aqui com o meu amor Na Oi Na Oi Ela vai me ajudar a achar presentes legais É porque o dia dos namorados está chegando E hoje a gente vai mostrar para vocês roupas Várias roupas legais para você andar No estilo, tipo assim, ó Você vai andar no estilo, ó Várias roupas que a gente gosta Que a gente compraria, que a gente daria de presente E que a gente também vai sugerir para vocês Eu queria que alguns amigos meus vissem esse vídeo Porque eles não sabem se vestir A risada dela Enfim pessoal, a dica vai ser assim Vamos entrar Vamos fuçar a palavra Fussar No site da passarela Tem gente que acha que a passarela é só... Eu achava que a passarela era só sapato Eu achava Uma das pessoas Inclusive nós somos garotas propagandas No site da passarela Antes de você falar no sitezinho Vocês vão ver aqui Vocês vão ver, eu vou mostrar tudo E eu vou dar super dicas aí Eu vou ajudar os meninos E ela vai ajudar as meninas E se eu ajudar os meninos e falar que as meninas gostam E você ajuda as meninas e fala que as meninas gostam Ou a gente pode mostrar junto A gente vai mostrando tudo aqui Porque você pode dar... Mostra tudo Não Você vai que apanhar, né? Aí você pode dar para o amigo Para a namorada Para o namorado Vamos que vamos Vamos olhar um pouquinho o site da passarela Vamos lá Passarela Nossa Você entra no site da passarela Já está nós aqui E Alex Vamos começar por homem ou por mulher? Meninas Meninas? Então mulher Olha, sou eu Eu nem sabia Eu nem agora Quero ver... Acessórios 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 Eu gosto dos tênis da passarela Acessórios 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 Bolsas, cintos, carteiras, bijuterias Ó, com os três anos Tudo, velho Gosto É só feminino esses? Aqueles que já gostou Bom, eu acho que é um de sexo Eu gostei desse preferido Escolhe o que você daria para mim E eu escolho o que eu daria para você Eu acho que você ia gostar, amor Amor, você sabe que eu gosto Eu acho que fica brava Você ia gostar desse, né? Não, né amor? Que difícil Tipo, é bonito Mas não é o estilo de óculos que eu gosto Para outra pessoa Eu não escrevo o formato do rosto E esse aqui, ó Eu gosto de redondinho Amo Até combinaria com essa coisa E print Agora escolhe para mim Você já falou o que você queria Esse, o preto Eu gosto Que fácil Agora vamos escolher o que você quer olhar mais Calçados Roupa Ó, você quer olhar agora Calçados Moda íntima Você não gosta de nada, gente Bermuda, short, camiseta Casacos e jaquetas Tem gente que acha que na passarela não tem Tem Eu era Vocês não estão sabendo de nada Vai se informar aí, ó Olha Calças Calças Calças? Ai, que na verdade eu queria olhar tudo Pra olhar calças Mas o vídeo aqui não vai ter uma hora, né? Tá, vamos olhar calça Depois a gente olha no vestido Não, e pra mim, tem que olhar pra mim Não Então vai, vamos olhar só então calça Tá, então se vocês quiserem ver Depois vocês entram e olham Vou deixar na descrição aqui o site Você vai lá e olhar Vai comprar tudo Que você te dá o pretendo dia dos namorados É Vou te dar só uma blusa Pode me dar amor Ó Um amor e uma bota Dá pra ser, né? Olha Tem que comprar pra treinar Wow Shit Quero uma calça rasgada Mano, tem calça preta, velho Liza Igual aquela que você tava procurando Nossa, tem mais produtos Tem produtos Calça branca, eu gosto Cargarão Pô, essa aqui tá bonita Não tá? Sim Ó Não, mas calma Vai passando Foco, tô no foco Lara Nossa, tô gostando da descrição Lara Rasgada Rô, branca Que você tava querendo Uou Uou Até tossi, tô em emoção Tá vendo só? Calça rasgada, branca Bota na sacola Aqui você não vai ter que rasgar a sua própria calça A passarela já fez isso pra você Vai ter que dar muito de amor Agora é pra mim Pras meninas aí que for Dar de presente pro seu namorado Que forem Que forem Falei errado, né? Tem um corretor profissional aqui Corretor humano aqui Eiii Aaaaaa Você pode entrar aí no site da passarela Vocês podem ver E tem a minha lojinha ali, ó Alex Mapelli Já tem tudo, ó Bota, camisetas Chinelos pra homens Olha esse moletom Olha esse tênis, velho Não, vai, pode virar Calma, vai, vai Você não gosta desse moletom? Clicou na lojinha do Alex Mapelli Dentro do site da passarela Vamos ver o que que tem Moletom metropolita Eu já fiz foto com tudo Eu tenho tudo aqui no guarda-lo Viu? Eu escolhi esse aqui Então tira a print pra mim Gostei desse moletom Eu moletom preto Metropolita Caralho, louco, cara Olha o preço Gente, juro, é muito baratinho E fica estiloso na foto com esse tênis Eu gostei disso É que o Alex não tem o suco de usar isso aqui Essas bluzinhas broken Mais inchadas Mas eu gosto desse Eu gosto desse Esse eu gosto Você tira a print, vai Tênis agora Eu gostei de tênis branco, velho Branco? Olha isso, mano Um olhinho Altinho Os olhinhos Print Print Rufos Rufos Somente o preto Você entendeu? O nome da camiseta é rufo É porque a gente fala que eu sou ruim A gente fala rufo Mas beleza, tem graça Rufo Rufinho Agora ela não tá achando graça de mim Uou, essa camiseta Meu, essa camiseta aí, pessoal Camisa Gente, eu preciso falar O Alex tem um problema Que ele confunde camisa e camiseta Juro por Deus Camisa Né Camiseta Camiseta Aí toda vez ele fala A camiseta no lugar é camisa E a camisa no lugar é camiseta Pronto, faz Tá, essa aqui que você quer? Mano, essa camiseta Ela é muito da hora Essa camisa É muito da hora Pra usar amarrada Tipo, você coloca a roupa toda preta E amarrar ela Uma bolsa Camisa amarrada Gente, é isso Esse vídeo a gente queria mostrar pra vocês Porque o site tem muita coisa legal A gente fez foto pro site O site tá muito, muito legal Tem muita coisa Chegou coisa de inverno agora E enfim A gente queria que vocês conhecessem o site E a gente tá sendo mais legal assim Porque, velho Tem que ter teu site caro Eu falo, meu Deus do céu, velho Tem lugar que eu entro lá Uma jaqueta tá Quatrocentos reais Quatrocentos reais Roupa de inverno já tem um valor mais alto É, é um pouquinho mais alto Mas não tanto, né? A passarela a gente gosta porque estão todos em conta Compensa o material E é da hora E eu não conhecia o site Eu não sabia nem que tinha roupa Quem mostrou? Toma um beijinho, vai Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, pessoal Super recomendamos o site Vamos deixar aqui na descrição o site Espero que vocês tenham gostado, gente E depois mandem pra gente lá Comentem aí se vocês gostaram das coisas Se você achou alguma coisa que você gostou Melhor ainda do que a gente escolheu É Não esquece de comentar aí embaixo nos comentários Se vocês acharam alguma coisa legal pra vocês Ou pra dar pro namorado ou pra namorada Pro amigo, entendeu? É isso aí Se inscreve no canal Deixa o like Também, ah lembrem Marca aqueles amigos que não sabem se vestir direito É, fica a dica Pra ir lá comprar umas coisinhas no site da passarela Fechado? Super beijo Beijo Puxei 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 Puxei